e aí camboi de youtube vim aqui numa loja e aí o escapamento filé o escapamento bonito ao vivo e a cores pra vocês ligar pra ir embora só pra ver o roco rapidinho vamos embora o aguinha chata véi ali na padaria comprar pão ali não que tá a lojura véi é bom a época ficou boa pra andar de moto com roupa com muita roupa agora você pode botar um suit bem forte e aí não toma você por dentro a 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 Bom galera, repetindo Aqui eu não posso pegar o corredor Sempre eu tenho que falar isso nos meus vídeos Porque a turma fica me perguntando E comentando Sim, aí eu estava na loja ali Aí o cara ficou olhando a moto lá fora Ficou olhando, olhando, olhando O pirou com a moto Aí entrou na loja e fez Olha, quem a moto está lá fora Eu digo, ixi, maria bronca Aí ele fez É o seguinte Eu posso olhar a moto lá fora Aí veio pra mim, né Eu disse, é minha moto Ele falou, eu posso olhar Você pode mostrar a moto lá fora Eu disse, posso Rapaz, eu pirei com essa sua moto, véi Você vende ela? Eu disse, venda Aí ele, quanto é que você vende ela? Eu disse, ó Se você me pagar 22 Tá na mão Aí se o cara chegar com 22 Ele pegou meu telefone Pegou tudo Eu disse, ó Quer dia descer Eu ligo pra tu Eu disse, tá Aí eu disse, agora também Se você quiser fazer uma A gente A gente faz Você compra ela aí A gente faz Beleza Eu te ligo Aí vamos ver, né De repente A Cheryl já vai embora também Eita que eu sou doido, véi Mas é o seguinte A gente faz outra, véi As coisas materiais Elas vêm e vão sempre Sempre O que vem e fica, meu irmão É o amor, véi Pela vida Pela satisfação que você faz Isso aí ninguém tira de você Entendeu? Então Puta que pariu As coisas materiais Tô nem aí Pra porra nenhuma Não me apego, véi Eu faço E curto Curtiu? Beleza Tá bom Parti pra outra Como dizem por aí Caixão não tem gaveta, meu irmão E quando eu falei Que bicho pra ele Que o escapamento Tinha sido o Brian Fuller Que fez, véi Ele pirou, véi Não, pelo amor de Deus, véi É não Eu disse, é Ele, caralho, meu irmão Você fez o escapamento Com o Brian Fuller Eu disse, foi Por que? Ele disse, não, meu irmão O cara é fudido, véi O cara é Sou fã dele, pá Nossa, véi Então essa bike sua Já tem um valor mais especial Eu disse, vim, véi Então cobrei barato Eu disse, vim, véi Eu disse, vim, véi Ele disse, vim, véi Eu disse, vim ih Eu disse, vim Eu disse, vim yum Não tem seta, né, velho? Nossa, bicho Cheiro de maconha da porra, velho Puta que pariu É o porno que tá fumando maconha por aí Porra Achei o cara da caminhonete aí, ó Nossa, velho Tá muito doidão, né, velho? Pior que não é não É não, velho Não é o cara da caminhonete não Acho que é esse cara da Mercedes aí, ó Deixa eu ver se ele tá com uma coisa aberta Ah não, não é o cara da Mercedes não, velho Sei lá, bicho Ah não, velho A temperatura já está baixando Chega a tardezinha São uns 10 para as 4 A temperatura já está baixando A velocidade que vocês verem no meu painel É milha Então a velocidade que você estiver vendo aí O número que você estiver vendo aí Você multiplica o valor Por exemplo, 75 milhas Você pega 75 vezes 1.6 Então vai ser a quilometragem Beleza? Para não estarem me perguntando Pô, ali você estava Aquela velocidade todinha Você só estava a 75 Você só estava a 100 Vou esquecer de colocar o telefone E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é... É isso E aí 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 Chegando aqui Abraço Abraço E aí 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 Vamos lá. É um barulho infernal. Mas eu gosto. Na alta que é o bicho, velho. Puta merda, velho. Ligou a seta em cima, né? Vamos lá. Meio irmão tá lotado, velho. Onde é que eu vou botar o carro, a moto, velho? Nossa, bicho. Para a moto aqui rapidinho e ir lá. É o jeito. Vamos lá. Vamos lá.